Jesus, na tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti Hoje um dia trouxe vida a todos nós E nos deu completo acerto Só vocês cantando Vamos lá Um dia lindo almejo eu encontrar A eterna glória que prometida está Mostrei-me a alegria, posso então viver Pois Jesus Cristo já está por vir Jesus virá Outra vez, vamos lá pessoal Outra vez aqui Jesus virá Jesus virá Mais outra vez aqui Por isso Por isso todos juntos Em um só louvor Em um só louvor cantemos Cantemos todos Ele é o nosso Senhor Vamos lá Jesus virá Outra vez aqui Jesus virá Jesus virá Mais outra vez aqui Por isso todos juntos Por isso todos juntos Em um só louvor cantemos Cantemos todos Ele é o nosso Senhor Vamos lá Qual é o nome que você Vai pronunciar Pelos séculos Do século sem parar Vamos lá Qual é o nome que você Qual é o nome que você Costuma chamar Costuma chamar Quando as lágrimas Inundam Teu olhar Só você cantando Qual é o nome que você Grita com poder Quando o inimigo Atacar você Não é Paulo nem João Nem Davi nem Sansão Nem Davi nem Sansão Nem Isaac nem Jacó E nem Moisés nem Abraão Diga Não, não, eu O nome é Jesus Batendo palmas Bem forte Jesus Qual o nome que você Qual o nome que você Encontrou a paz Encontrou a paz Onde a esperança A esperança cresce Mais e mais Qual o nome que te dá Confiança e fé Pra vencer o mundo E mesmo a morte até Não é Pedro Não é Daniel Não é Pedro Não é Daniel Nem Maria E nem Isabel Não é Jó Não é José Nem Abel Nem Noé Nem Abel E nem Noé Diga assim Não, não é Não, não é Qual é o nome O nome é Jesus O nome é Jesus